Atualmente a Rare está trabalhando no seu novo game chamado Paladins Realm Royale Que é um Battle Royale para competir com H1Z1, PUBG, Fortnite e o Radical Eights E também todos os outros Battle Royales Mobiles E o que eu tenho a dizer sobre isso? Você vai conferir agora neste vídeo Se você quiser receber outros vídeos aqui do canal, builds, gameplays, etc e tal Comece a comentar nos vídeos e deixar o like porque o YouTube está maluco Bem, é novidade para ninguém, já foi postada essa notícia, já está rolando alguns testes do Alpha Eu testei o novo game da Hi-Rez e as pessoas sempre me perguntam a minha opinião, eu sempre dou a minha opinião Mas a gente precisa deixar um registro aqui no canal para que quando alguém queira saber sua opinião sobre o assunto Ou até mesmo pesquisar sobre o game aí, tenha um feedback sobre a situação Eu não posso falar exatamente sobre o game, o game está protegido por algumas leis Que não dá para você falar exatamente como é o jogo Mas a gente vai dizer aqui nas entrelinhas algumas coisas E deixar para vocês um panorama interessante sobre o mercado de games atual E o porquê eu acho que a Hi-Rez não deve apostar no Battle Royale E o que é o Paladins Helm Royale? É um Battle Royale, como qualquer outro, você vai ter lá 100 jogadores contra 100 jogadores Você cai do céu, vai lá no mapa, procura uma arma, procura alguns itens, atira nos caras Quem vencer a partir daquele último que fica de pé e aí isso acabou o game Só que aí a gente começa a entrar em diversos problemas que a Hi-Rez vai enfrentar Que são problemas que você ao ver já fala assim, mano, não vai dar certo esse game Primeiramente, você tem hoje em dia PUBG, Fortnite, que são os dois maiores games de Battle Royale Tem o H1Z1 que ainda tem a base de fãs deles Tem o novo Radical 8, tem todos esses Battle Royale Mobile E você tem um cenário onde a Hi-Rez ainda está testando um game dela Que está em Alpha Que é baseado no universo do Paladins Que é um universo que só interessa quem realmente joga Paladins Ninguém nunca ouviu falar da história do Paladins Ninguém nunca procurou fazer cosplay de Paladins E ver bonequinhos de Paladins e ver camisetas de Paladins A não ser pessoas que realmente já jogam Paladins Inclusive a gente nem vê ouviu falar de Paladins em outros lugares aí Por citação de alguma empresa ou coisa do tipo Ou seja, Paladins é um jogo isolado para um nicho de jogadores que joga Paladins E aí você vem com um Battle Royale na temática do Paladins Trazendo aquele universo do Paladins que é maravilhoso, entendeu? Aqueles mapas bem parecidos com Paladins Com a textura igual a Paladins Com as construções de Paladins Com as armas dos personagens baseadas nisso E etc e tal Ah, temos um Battle Royale aqui Dentro de um mercado que está saturado Porque você vê hoje em dia tem tanto Battle Royale Está saindo Battle Royale Você pisca, sai dois Battle Royale Você pisca de novo, sai 18 Battle Royale Aí você pisca mais uma vez, sai 72 Battle Royale É muito difícil E aí você tem, né, PUBG, Fortnite sendo os dois maiores ali Que são os que dominam Que tem uma base de fãs enorme Fortnite agora tem crescido bastante Tem passado PUBG em alguns aspectos Você tem agora o Radical Eights Que é um Battle Royale feito pela BossKey A BossKey conseguiu empregar ali uma identidade interessante É um Battle Royale com a temática dos anos 80 E você tem todos esses outros Battle Royales aí Para mobile, etc e tal Que já tem uma base de fãs E a pergunta bem básica é No que a Hi-Rez vai se diferenciar dos outros Para conseguir fãs? Até mesmo porque os outros já tem os seus fãs Eu duvido muito que alguém vai largar o Fortnite Para jogar o Battle Royale da Hi-Rez Tendo em vista que o Battle Royale da Hi-Rez Não tem nada melhor do que no Fortnite Inclusive não tem nada de tão interessante assim Para a pessoa largar o Free Fire, por exemplo Que é um Battle Royale de mobile Que todo mundo fala que é ruim, etc e tal Mas ele é muito melhor do que o Battle Royale da Hi-Rez Ah, mas o Battle Royale da Hi-Rez é para PC A jogabilidade, entre aspas, é melhor, etc e tal Mas veja bem, cara Entre jogabilidade Hoje em dia no mercado de games Entre jogabilidade E Ter algo interessante para se jogar As pessoas têm optado por ter algo interessante para se jogar Nem todo jogo com a melhor jogabilidade Vai ser o jogo com o maior sucesso ali, entendeu? E o Paladins Battle Royale Ele só vai competir com esses Battle Royale de celular mesmo Ou até mesmo com Battle Royale que Sei lá, H1Z1 que já não tem mais o que fazer Porque Ninguém vai largar o PUBG para jogar Ninguém vai largar o Fortnite para jogar Aí você olha o Radical Wades que acabou de sair É um jogo novo É um jogo com uma temática interessante dos anos 80 E aí você olha para o Paladins Battle Royale Você vê ali um jogo com a temática do Paladins Que é praticamente um jogo reciclado Não é exatamente o Paladins, porém Você está reciclando o universo ali Para criar um jogo de Battle Royale Que ainda está em Alpha Que ainda vai ter muitos ajustes Que ainda pode melhorar, obviamente Mas e aí, o que vai garantir que as pessoas vão sair de lá? Será que eles vão lançar um método de construção incrível Igual o Fortnite? Será que eles vão lançar uma forma mais simuladora Incrível, igual o PUBG? Será que eles vão ter um universo tão divertido Quanto o Radical Wades? Será que eles vão ter essa facilidade do jogador Baixar e jogar no seu celular Igual os Battle Royale do celular? Não Ele não vai ter nada disso Ele não vai ter o sistema simulador do PUBG Ele não vai ter o sistema de construções incríveis do Fortnite Ele não vai ter esse universo divertido do Radical Wades E ele não vai ter essa facilidade de se jogar como um Battle Royale Mobile E aí, o que sobra para a Hi-Rez é explorar um nicho Que ela já tem Que são dos jogadores de Paladins Fazer com que essas pessoas joguem esse jogo Por ele ser, entre aspas, leve Por ele rodar no PC dessas pessoas Por as pessoas já gostarem do Paladins E aí, migrarem para lá de alguma forma Por tentarem ganhar skins ou coisas do tipo Deve ter algum prêmio desse Mas o jogo não tem nada de atrativo Vai ter gente que vai me criticar Vai ter gente que vai falar assim Ah, mas você está falando de um jogo alfa Só que a gente vê o mercado de forma abrangente, né? Você tem um polo de jogos que deram muito certo Você tem jogos que estão vindo Até mesmo o Europa Que é um Battle Royale muito interessante Ele é uma mistura de H1Z1 com o PUBG Ele tem gráficos um pouco inferiores ao PUBG Mas porém bonitos E uma jogabilidade muito boa Que vai agradar a muita gente E você tem, chegando aí O Paladins Battle Royale Que está em alfa E que não apresenta nada de melhor Do que os outros que já estão aí O que você vai fazer? Como você vai colocar players dentro desse jogo? Você vai explorar aquilo que você já tem E aí, quando essas pessoas descobrirem Que esse jogo não é tão bom? E quando essas pessoas se cansarem de jogar um jogo ruim O que você vai fazer? Eu acho que não é uma boa para a Hi-Rez Explorar o mercado agora de Battle Royale Está saturado Tem muito jogo Tem muito jogo bom Mesmo jogos que não são tão bons assim Já tem centenas de fãs Eu acho difícil alguém migrar Para o Battle Royale dela Seria mais interessante ela lançar um jogo co-op Multiplayer Online Mas acaba que a Hi-Rez Ela não tem visão de mercado E ela vai continuar explorando Aquilo que está fazendo sucesso Só que o sucesso dos Battle Royales Já passou Quem está aí de Battle Royale estabelecido Vai continuar Vai manter ali um pouco do seu sucesso O mercado está virando agora Cada vez mais as empresas estão olhando Para jogos co-op Onde você tem que explorar mais a jogabilidade De se jogar em equipe Contra de repente Um inimigo que seja da máquina Ou de repente um adversário Como esses jogos que tem aí Do Dead by Daylight Do Sexta-feira 13 Vai sair o Last Year agora Então tem saído muitos jogos Pelo menos anúncios de muitos jogos Bem parecidos com Left 4 Dead Que tem voltado essa jogabilidade Agora aprimorada Isso daí é o que vai Mover um pouco o mercado de jogos Nesse próximo período E os Battle Royales Eles vão continuar Se mantendo ali Vai nascer Battle Royale De todo lugar Mas é muito difícil De você tirar Esses dois jogos Que estão no polo ali No top ali Que é o PUBG e o Fortnite E ainda mais Você tendo um produto Bem fraco Quanto o Paladins Battle Royale Mas a gente vai aguardar Vamos ver aí Como vai ser Essa história Como vai terminar Como ela vai continuar Se a Hires vai continuar Esse projeto Eu acredito que eles vão continuar Por questão de orgulho Mas é um dinheiro jogado fora Infelizmente não há espaço Para o Battle Royale Do Paladins